Olá, queridos! A paz seja convosco! Grande abraço do seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Pastor Gilvan Marques. Que honra estar com você! Como é que você está aí nessa noite maravilhosa do dia 20 de novembro de 2024? Espero que bem! Como bem também vá toda a tua família. Receba aí um forte abraço nessa noite maravilhosa. Deixa teu like, pedido de oração nos comentários. Não esqueça de compartilhar essa oração com uma pessoa amiga. Faça isso, por favor, porque muitos retornos virão da parte de Deus para a sua vida. Eu quero te convidar agora a parar um minuto, se consagrar a Deus e apresentar a Ele a tua causa, o teu problema, o que você está enfrentando. Vamos falar com Deus? Pai querido e amado, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus meu em ti confio, manifesta, Senhor, a tua glória sobre cada pessoa que chega aqui agora, Senhor. Nós não estamos, ó Deus, sozinhos. Tu estás, ó Deus, nos guiando, nos dando sabedoria, direcionando, meu Pai, a nossas vidas para obtermos sucessos em tudo o que formos fazer. Somos dependentes de ti e do teu amor, Senhor. Vem nos guiar, porque as adversidades se levantam. As lutas são furiosas, mas maior do que esta luta é o Senhor. Protege, Deus, essa pessoa que está agora orando comigo, pedindo proteção. Essa pessoa que tem se sentido ameaçada e que ora agora neste momento da noite. Este homem, essa mulher, esse jovem, essa criança. Deus, tantas pessoas que vêm até esse canal agora precisando, Pai, de resposta. E essas respostas não iremos encontrar da boca de homens, porque só o Senhor pode trazer uma resposta satisfatória para teus filhos. Portanto, Deus, neste momento, dá um abraço na alma dessa mulher que está aí cansada, chorando, cheia de lutas e batalhas. Deus, tua filha está devendo, precisando pagar. Tua filha está enferma, precisando da cura. Teu filho, meu Pai, está agora desempregado, precisando de um emprego. Eu coloco todas essas petições aos teus pés e eu sei, Senhor, vamos obter respostas positivas em nome de Jesus. Que assim seja, filha. Diga glória a Deus. Escreve agora aqui nos comentários. Eu creio, recebo e agradeço em nome de Jesus. Eu quero convidar você a inscrever-se nesse canal. Estamos aqui no objetivo único de ajudar você. A nossa luta aqui é unir a fé para que você tenha vitória. Então vem para cá, se inscreva, participa. A minha luta é a sua luta. A tua vitória é a minha vitória. Juntos somos fortes. Separados somos fracos. Eu quero que você venha se juntar a mim num único objetivo. Vencer as adversidades que você está passando. Amém? Fica na paz. Grande abraço do pastor Gilvan Marques. 22 horas eu te aguardo ao vivo para a nossa grande campanha. Fica com Deus e até lá.